Acho que estão fazendo, estão excedendo no que estão falando sobre isso. Nada mais é do que reunir em um decreto instâncias de participação popular que já existem em todos os ministérios e órgãos da administração pública direta e indireta. Creio que é um cavalo de batalha sem necessidade que parte da oposição está fazendo. Estão excedendo mais do que devem nesse tema.